Para que você com essa mesma equipe dê continuidade e emprego. E aqui, Zito, eu quero lhe dizer que ontem nós conseguimos entregar o último posto de saúde que precisava, que é o posto de saúde lá da Santana Velha. A 30 quilômetros de Codó, nós concluímos o posto, nós finalizamos. O povo lá está super satisfeito, feliz demais porque vai atender uma região de 4 mil pessoas. E como o Suelcio disse, investir na saúde básica é investir nas pessoas logo quando o problema começa a aparecer, quando ainda está na dor no dedo, né? Na porta de entrada, através dos nossos agentes comunitários de saúde. Tem algum agente comunitário de saúde aqui? Nossos agentes aqui, com todo carinho, todo respeito, uma salva de palmas para os nossos agentes. Bem, vocês estão lá na conta, vocês aqui recebem a demanda, vocês recebem a dona de casa dizendo assim, eu acho que meu dedo está doendo, vocês já estão lá. Então, vocês trazem para o posto, nós cuidamos dessas pessoas e muitas vezes, mais de 80% dos casos, eles voltam para casa novamente curados. Não precisa ir para a média complexidade e para a alta complexidade, que seria já o último passo, que é o hospital. Então, parabéns. Dizer dessa parceria, Z, que é muito importante essa ambulância aqui para o quilômetro 17. Me lembro bem que a elite fez um estudo e duas coisas eram cobradas aqui, fortemente. Era a água do 17 e a ambulância com o ponto de saúde funcionando mais tempo. E aqui hoje nós estamos empregando a ambulância, o horário vai ser alongado aqui há alguns dias, vai estar já com a nossa equipe, e a água nós também já cumprimos. Isso foi um compromisso nosso e eu tenho muito amor no coração e dizer a vocês que eu me sinto orgulhoso. O pessoal diz, rapaz, de vez em quando tu broja para a água do 17. Rapaz, eu passo, porque realmente precisou nós estarmos juntos no governo para mostrarmos e colocar a mão e dizer, foi possível resolver o problema da água. Hoje aqui, essa água do 17 é problema na vida de vocês, vocês estão tendo problema com a água. Então, assim, hoje é um problema resolvido. Existe uma outra coisa que eu estou começando a enxergar aqui no 17, Z, que é uma necessidade. Aqui no Codó Digital, a gente percebe que as pessoas ficam muito ali acessando a internet. Maravilha, bacana. Olha só uma ambulância aí, que é a Prefeitura Municipal de Codó, através de uma emenda do deputado Zinter Rolim, está entregando aqui o plano 17. Amaral Júnior, em cima do Lança Notícias, blog do Asselho e Jornal Os Colgais.